A CIDADE NO BRASIL 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 CLAR terra CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL COMP Onudor Por isso Gatamento do mundo, se não permanecermos em oração e vigilância, nos afeta, nos causa mal-estar. Já existe o problema que a filosofia existencialista, materialista e espiritualista encara da agonia existencial, do medo existencial, do medo da existência para aqueles que não têm uma visão firme do mundo espiritual, para aqueles que julgam que vivem só com a nação do obeso ao cúmulo, para aqueles que temem ou nada após a morte, ou para alguns espiritualistas que temem o céu ou o inferno umbral e o inferior, além dessa angústia existencial, que pode e deve ser trabalhada na casa espírita, em casos mais graves com auxílio de psicólogos e psiquiatras espíritas, para que o indivíduo tenha uma boa qualidade de vida, que sinta a alegria de viver, a bênção da existência, a cabeça da certeza de que nada de grave nos acontecerá, que não consigamos superar, porque podemos fazer o que Jesus os pais e muito mais, porque somos forças dínamos, como diz o querido Luiz e mecanismos da mediunidade, dínamos, transformadores, coletores, agimos sobre o mundo a nossa volta, transformando-o para melhor, agimos sobre os nossos queridos, estimulando-nos ao crescimento espiritual, agimos sobre as energias, nós que estamos mergulhados nesse oceano divino, nós que agimos e recebemos energia de todos os seres vivos, como diria o São Francisco de Aziz, nós que podemos mergulhar nas ondas de alegria saudável, neste hino de amor que veste de todo o universo e que é intenso nesse momento de preparação do planeta Terra, para que passe de um mundo de provas e expiações, onde os indivíduos se arrastam com dificuldade, porque temem suas paixões, suas más paixões, diz a Gênesis de Kardec, e temem também o mundo exterior para indivíduos seguros, tranquilos, felizes, como o São Francisco de Aziz, que dizia aos seus frades, o que caracteriza um bom frade é a crença no Deus do amor, o que caracteriza um bom frade é a capacidade de sorrir em todos os instantes da sua vida, o que caracteriza o indivíduo que acredita em Deus, que entrega aos ensinamentos de Jesus de Nazaré e a mudança interior, fazendo com que entenda que ele que está confuso e julga-se ao centro do universo, reconheça-se como uma peça importante, que de mãos dadas com outras células, gira na transformação de um mundo melhor. A Terra está no período difícil, porque permitimos que ela se tornasse difícil, mas nesse período difícil, essa parede descida prepara uma subida. A destruição será dos nossos costumes, da corrupção, do orgulho e do egoísmo, que diz o livro dos Espíritos, impedem que as injustiças sociais sejam extintas da Terra. A Gênese é clara, haverá a morte de um mundo velho e o renascimento de um mundo novo, um renascimento magnífico, o Sol de Jesus, brilhando intensamente no planeta Terra. A nova geração que será constituída por nós mesmos que voltaremos à Terra, crianças mais inteligentes do que as crianças de uma enganação anterior, pais mais bem trabalhados, porque nessa mudança pela qual a Terra passa, verificarão a necessidade dos limites, da frustração, do trabalho, da disciplina, a formação de uma geração criada dentro da disciplina, tendo como referencial a bússola de Jesus de Nazaré. Do ponto de vista de conforto material, do ponto de vista de desenvolvimento intelectual, jamais a Terra chegou a um ápice tão grande de desenvolvimento. Mas do ponto de vista de controle das emoções desenfreadas, das paixões absurdas, do entregar-se aos impulsos da barbárie de outrora, a Terra também se apresenta no ápice das suas necessidades. Cada indivíduo do planeta Terra, cada aluno do planeta Terra é um indivíduo atuante, capaz de auxiliar na grande transformação, no renascimento, no surgir deste mundo de paz, de justiça e de amor, de música, de luzes, de flores de alegria, que já se constrói nessa energia magnífica que nos envolve. E aqueles que caminham mais, aqueles que alegoricamente abrem seu coração, aqueles que têm respeito pelo planeta e por todos os seres vivos, aqueles que se utilizam da razão, no domínio das emoções inferiores, no controle dos impulsos de outras eras, na extinção dos vícios do passado, entre os quais o terrível álcool do dia encontrei um senhor feliz, sorrindo, ele que cuida de um grupo de alcoólicos anônimos, ele me disse com os olhos brilhando, estou há 25 anos sem colocar uma bebida, estou feliz, eu estou vencendo, Heloísio, eu falei, vai vencer. E esta é a finalidade da reencarnação, a vitória. E esta é a finalidade da transformação no planeta Terra. Transformação que tantas vezes ocorreu, mas que agora conta mais intensamente com a nossa participação consciente. Se fizermos uma estatística, analisando os bons e os muito necessitados, incrivelmente necessitados, os rebeldes no mal, veremos que o número de bons é muito maior. Se analisarmos cada condomínio, fazendo uma estatística naqueles que, às vezes até meio egoístas, mas permanecem trabalhando duramente, cuidando da sua vida e dos seus, veremos que o mundo tem de jeito sim. E a Gênesis diz mais, e aqueles que forem bons, que não estiverem endurecidos no mal, mas que não forem bons no sentido atuante de agirem fazendo o bem, no sentido de transformadores do planeta Terra, serão levados aos planos espirituais de dimensões melhores e trabalhados intensamente para que nascerem em melhores condições. Será como uma terapia. Então, nós respiramos aliviados. Porque a maioria, embora crianças muito pequenas que nós somos, mergulhados muitas vezes nas ilusões da matéria, esquecidos tantas vezes que a finalidade da vida é aproveitados este ano escolar no planeta Terra. Iludidos tantas vezes pelos confortos passageiros do mundo, tantos outros pela beleza efêmera da carne, tantos outros pelas possibilidades intelectuais, mergulhados, apegados, focados na carne, transitória, tudo passa rápido, esquecidos da nossa expressão espiritual, esquecidos das nossas possibilidades espirituais e tendo que trabalhar essas possibilidades, utilizando a nossa força mental, fortificados ainda na casa espírita, pela prece, pela atuação de um exército de luzes que vela pelo progresso de todos nós, pequenos ainda, crianças, fertos no desenvolvimento da razão de Zandré Luiz, do querido planeta Terra. E a inquietação da sociedade, que é fruto da inquietação do indivíduo, produz, diz a Gênesis, moléstias, moléstias graves, diríamos nós, superbactérias, queda da imunidade orgânica, necessidade de uma fortificação, que surge através da consulta, os especialistas da matéria, mas que surge também através do auxílio dos especialistas do desenvolvimento espiritual. Cuidando do corpo e do espírito, tornando os nossos corações serenos, desenvolvendo a confiança neste Deus de amor que vela por todos nós, desenvolvendo a alegria de viver, a alegria de existir, alegria de poder resolver problemas. Esses dias morreu aquele indivíduo querido, o Steve Jobs, um homem magnífico, um espírito que andou pelos descaminhos até das drogas, mas que devido a sua vontade de amar e de servir, de participar de um mundo melhor, deixou a sua contribuição. Ele não era um intelectualista estéreo, era um coração que amava, era um coração que veio encarregado de diminuir as distâncias, de mostrar a todos nós, que somos todos irmãos, habitantes de uma mesma casa, que as distâncias físicas não existem para o pensamento, ou para os instrumentos maravilhosos de hoje. que realmente o que afetar nosso irmão na região mais longínqua do planeta Terra, nos afeta, nos desequilibra, e que para conseguirmos a paz sonhada, desejada e expressa por São Francisco de Assis, através da confiança em Deus, muito doente, ele ainda mergulhava na felicidade, desistir, basta nos trabalharmos, através dos ensinamentos contidos na Bíblia e no Evangelho segundo o Espiritismo, no trabalho de grandes intermediários do mundo espiritual, como Francisco Cândido Xavier e Ivone Pereira, no respeito àqueles que caminharam mais, e que deixam o conforto das dimensões melhores, para virem nos impulsionar ao desenvolvimento preto, como os espíritos desencarnados, de Emmanuel, de André Luiz, que tem que ser respeitados, Eulipides Barçalufo, Bezerra de Menezes, e aqueles que encarnados fizeram pesquisas, Leão Deni, Herculano Pires, de Olímpio Amorim, um grupo enorme de espíritos que encarnados e desencarnados, nas várias expressões religiosas, nas várias expressões da intelectualidade iluminada pelo amor, trabalharam na Terra, para que compreendêssemos que não vai haver a morte física no planeta, mas que a transformação será tão bela, que se pudéssemos entender, trabalharíamos mais intensamente por esse mundo melhor. A extinção das doenças, que já vem sendo preparada há séculos, mas que se intensifica nessa hora, e a harmonização do indivíduo, que fortificando o seu veículo físico de expressão, conseguirá a extinção dos problemas que surgem com grande intensidade, neste século de luzes e sombras, século XXI. Ah, se soubéssemos a força que temos ligados no único objetivo, iluminar a Terra, iluminar nossos corações, mas é necessário nos afastarmos de qualquer expressão de sombra, é preciso nos afastarmos de qualquer expressão de terror, é preciso deixarmos de lado a criança tola e chorosa, que teme bichos papões, lubisomem, como se fossem indivíduos inertes, objetos de louça facilmente quebráveis. Alguns amigos queridos se expressam como crianças que acreditam na história de bruxas, que estão mergulhadas ainda nas histórias do Harry Potter, mas até aquele menino agora adolescente, na expressão da escritora, que foi muito feliz em vários textos, ele tinha sua força interior, ele vencia dificuldades várias, as sombras não o assustavam, porque ele sabia que a luz é toda vitoriosa, mesmo não compreendendo a visão espírita, que ameaze a visão dos brilhas, que a visão dos monges tibetanos, dos sábios egípcios, de Sócrates, de Platão, dos mestres que caminharam mais, que foi exemplificada por Jesus de Nazaré, nas suas várias curas, mesmo não compreendendo isso, a escritora intuitivamente, tendo dentro dela o anseio do belo, o anseio do ético, a beleza não só nas coisas exteriores, mas a beleza na alma, no interior, a beleza irrescrutível, chegou a compreensão, de que a luz sempre vence as sombras, e que de um mago, todo vestido de branco, numa alegoria linda, de paz e crescimento espiritual, venceria qualquer bruxo, qualquer indivíduo menor, se escritores não espíritas, em seus livros, em seus filmes, chegam a essa conclusão, como nós, chamados para a compreensão dessa nova era, também explicado em agênesis e obras póstumas, vamos temer algo, alguma coisa, como não vamos compreender, que a destruição será de desvalores, de corrupção, que realmente virá a morte, a mudança, de um mundo velho para um mundo novo, no planeta Terra, e nesta hora, de alegria e de luzes, nesta hora, e que irmãos mais velhos, como São Francisco de Assis, envolve com a própria alegria, os nossos corações, nesta hora, em que nosso sorriso se dilata, lembrando seja a figura linda de Apulano, a figura magnífica de Chico Xavier, a figura alegre do próprio Kardec, como fala o seu André Moréu, nesta hora, como vamos ter a coragem, de continuar a caminhar inseguros, com medo, não compreendendo o que somos imortais, indestrutíveis, felizes, e que o sol de mundo novo, já delineado no horizonte, se fortifica a cada dia, e que essa sociedade sonhada, já está se desenhando, primeiro em nossos corações, o número dos chamados bons, que ainda não são atuantes, mas aos quais repugna o mal, há aqueles que não desejam o mal, que protegem os animais, dito irracionais, que lutam com o sacrifício da própria vida, em prol das baleias, dos cães, dos elefantes, de meninos e meninas, jovens, muito jovens, conheci uma menina, que está fazendo um mestrado, a respeito dos nossos primos, muito próximos, comer no DNA nossos porquinhos, e quem trabalha, vai visitar sítios, fazendas, exigindo um tratamento de respeito, de higiene, de limpeza, para os nossos irmãos porquinhos, também nunca se viu isso, se existe tanta violência, tanto desequilíbrio, e tanta dor, também existe tantas luzes, tantos corações preciosos, voltados para o bem, os médicos sem fronteiras, que deixam seus consultórios luxuosos, para cuidar daqueles que nada têm, a repulsa aos ditadores desequilibrados, tenhamos confiança, tenhamos confiança, que o mundo melhor está se construindo na terra, tenhamos confiança, que as agitações sociais, as agitações econômicas, que muitas vezes, nos deixam perturbados, mas que graças a Deus surgiram, para abalar pensamentos, e despertar indivíduos, abormecidos, as exigências de uma sociedade, cansada da hipocrisia, cansada da omissão, cansada da indiferença, se faz presente, cresce, e aumenta a cada dia, e o amanhã, depende dos nossos pensamentos, do hoje, o amanhã, depende da nossa ligação, com o plano espiritual superior, cada um de nós, cria o amanhã, e o nosso amanhã, será o amanhã, projetado nas dimensões melhores, ligados aos melhores pensamentos, se realmente desejados, a hora é de escolha, nunca houve, tanta liberdade de escolha, alguns se escolhem, descer ao poço profundo, da iniquidade, prejudicando-se, entregando-se ao alto, às drogas várias, outros, escolhem os voos, mais altos do pensamento, dedicando-se ao estudo, à criação de teses, os mais sábios, porém, escolhem os voos, mais altos do coração, aquele que nos permite, desenvolver asas poderosas, que nos arrancam, do barro da terra, e nos elevam ao cume, dos pensamentos maiores, dos pensamentos, daqueles que realmente, contenderam, a finalidade da vida, a alegria de existir, este é o convite, quando a perturbação, se faz aqui embaixo, o nosso pensamento, conscientemente, se sobrepõe à perturbação, e liga-se às ondas de luzes, que existem também, com mais intensidade, no nosso querido planeta Terra, nesse aceleramento, que se faz, no nosso universo, os nossos corações, precisam se acelerar no meio, é hora de compreendermos, que o crescimento intelectual, faz parte da nossa vida, mas que o crescimento moral, é indispensável, e que o crescimento moral, permite, um agonçamento, das nossas possibilidades, que faz com que, consigamos perceber, melhor o mundo, a nossa volta, ter as intuições, necessárias, para compreender, a arte de bem viver, e para, nos expressarmos, no homem de bem, no evangelho, no indivíduo, que caminhou mais, no indivíduo, que coloca o próximo, ao seu lado, dando as mãos, a todos, os que sofrem, li um livro lindo, outro dia, que falava, sobre a nossa, confusão, a respeito, do modo, de agradar a Jesus, e falava, como nós, tantas vezes, mergulhamos, nas cruzadas, porque criamos, um Jesus, numa armadura, de lata, numa armadura, de ferro, quando Jesus, nos convidou, ao desenvolvimento, pequenos, e todos, queríamos impor, o nosso modo, de compreender, erroneamente, os ensinamentos, de Jesus, a outros povos, que encontravam, seu próprio caminho, para a grande, caminhada, vários caminhos, conduzem, a subida, da montanha, de evolução, mas, depois, lembra-se, quanto lindo, quando, despertamos, para, compreendendo, o verdadeiro Jesus, angustiados, caímos, de joelho, pedindo, perdão, pelos erros, cometidos, então, ouvimos, novamente, a voz, do mestre, de Nazaré, do modelo, de homem, de alma, do nosso irmão, mais velho, que nos conduz, para uma vida, melhor, é necessário, perdoar, não sete, mas setenta, vezes sete, é necessário, perdoarmos, os erros, do passado, e os erros, do presente, mas, é necessário, não errarmos mais, temos, hoje, a força, necessária, conseguida, na casa, espírita, na enxertinha, divina, como diz, o querido, Angelis, e, precisamos, lembrar, sempre, daquele, capítulo, lindo, facilmente, compreensível, do livro, evolução, em dois mundos, equilíbrios, e desequilíbrios, da mente, somos, donos, do nosso corpo físico, somos, responsáveis, por nosso, equilíbrio, orgânico, temos, dentro de nós, todas as, possibilidades, de vitória, de vencermos, nossa, fragilidade, nossa, fragilidade, emocional, nossa, fragilidade, espiritual, nossa, incapacidade, de nos, fortificarmos, na luz, e no bem, mas, para que o nosso, organismo, funcione, perfeitamente, ele, que é o, instrumento, do nosso espírito, somos espíritos, precisa, de vencermos, amoriosamente, amorosamente, corajosamente, uma ligação, com o plano espiritual, superior, desequilíbrio, de pensamento, lembrando a luz, gera, desequilíbrio, no corpo físico, desequilíbrio, do pensamento, medo, insegurança, orgulho, egoísmo, incapacidade, de amar, ao próximo, como a si mesmo, incapacidade, de amar, os filhos, que não são nossos, são do mundo, geram problemas, porque o ser, tem a medida, da sua divinidade, porque, dentro de nós, três conceitos, dizer, por ano, existe dentro do indivíduo, impedindo, que ele não cresça, espiritualmente, a ideia, de Deus, no homem, que diz, a lei de adoração, no livro, dos espíritos, a lei primeira, de leis morais, todos, tem dentro de si, a ideia, de Deus, procuram, Deus, até mesmo, materialista, que nega, a existência, de Deus, nega, com tanta, veemência, como se, quisesse, destruir, uma ideia, que está, dentro dele, todos, temos, um anseio, de transcendência, a vontade, de superar, nossas emoções, inferiores, a vontade, de nos libertarmos, definitivamente, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso homodismo, a vontade, de nos desapegarmos, dessa paixão, terrível, que temos, por nossa, pequena família, e que, às vezes, pela vida profissional, por coisas, efêmeras, e passageiras, quando sabemos, que os laços, de amor, não se destrói, aumentam, e fazem, de toda a nossa família, família espiritual, mas, temos, ainda, em granulano, o anseio do belo, a necessidade, da beleza, em nossas vidas, em nossas almas, a necessidade, de flores, interiores, as flores, da virtude, as flores, da alegria, as flores, do amar, e ao próximo, como a si mesmo, quando, com carinho, um dessas vontades, ficamos mal, adoecemos, desequilibramos, o nosso veículo, de expressão, o nosso corpo, energético, e, consequentemente, o nosso corpo, físico, de outras, vezes, os problemas, vêm de fora, crescemos, através, de atuações, no interior, e no exterior, mas, quando, os problemas, graves, estão lá fora, a fortificação, do pensamento, pode, nos auxiliar, a fortificar, a nossa vontade, o nosso corpo, físico, pode fazer, com que as luzes, nos alimentem, tornando-nos, mais fortes, mais felizes, vencedores, muitos, embora, não tenham, uma visão, espírita, mais delineada, como estive, mas, que tem, dentro de si, o desejo, do bem, do belo, do correto, consegue vencer, criações, próprias, difíceis, foi assim, que ele, conseguiu, mesmo, com câncer, raro, no pâncreas, continuar, a trabalhar, e, demonstrar, ao mundo, que nada, justifica, a inércia, a omissão, a indiferencia, porque, somos, filhos de Deus, somos, criados, criados, pela luz, pela luz, maior, que envolve, todo o universo, nosso destino, é a luz, nosso alimento, é a luz, somos, fortes, somos, invencíveis, ainda, que o corpo, perecível, se corrompa, o nosso espírito, cresce, a cada dia, esta é a lição, que Jesus, nos trouxe, que Paulo de Tarso, nos apresenta, com toda propriedade, já encerrando, o que, fez com que, o cristianismo, crescesse, apesar de, compreendido, modificando, corações, foi sempre, a prática, da caridade, e a prática, do bem, na história, de Paulo de Tarso, na visão, de Hermínio Miranda, num livro lindo, As Marcas do Crisco, ele, nos lembra, que Gamaliel, o professor de Paulo, tornou-se, cristão, quando encontrou, na casa do caminho, o seu amigo, um grande amigo, leproso, acolhido, por feio, o próprio Gamaliel, reconheceu, seu erro, porque, agindo, apesar de, corretíssimo, e boníssimo, como um homem, da sua época, havia, aconselhado, a família, do amigo, a deixar o novário, dos leprosos, e não se preocupara, mais com o amigo, como era hábito, entre os hebreus, romanos, gregos, quando a doença, não era bem vista, mas ali, na casa do caminho, pela primeira vez, Gamaliel, encontrou o amor, o faça, o próximo, que deseja, que te faça, e encantado, viu o amigo, sendo tratado, como se estivesse, no meio, de uma família, lavado, alimentado, acarinado, recebendo passes, e Gamaliel, fascinado, disse, eu quero conhecer, este homem, que pregou, esta capacidade, de amar, eu quero, não errar mais, porque, na realidade, eu não sabia amar, o meu amor, era tão pequeno, que fugia, daqueles, que ficaram doentes, que fugia, da pobreza, de toda expressão menor, mas agora, com Jesus, eu vou atender, o verdadeiro amor, declarou-se cristão, foi relativamente, rejeitado, pela família, mas continuou, muito amado, porque ele era adorável, e foi morar, praticamente, num Brasil, calmo, tranquilo, onde, dedicou-se, ao estudo, dos ensinamentos, de Jesus, de Nazaré, o indivíduo, espírito, nobre, que veio à terra, para nos conscientizar, como disse Paulo, que se falarmos, a língua, dos homens, e dos anjos, e não tivermos, caridade, que se entregarmos, nosso corpo, para ser queimado, e todo o nosso dinheiro, aos pobres, e não tivermos, caridade, isto, de nada vale, que precisamos, dilatar o nosso coração, alegoricamente falando, para desenvolvermos, na terra, ondas, de amor, e de luz, exterminando, as sombras, que estão, para ser extinta, e aqueles, que continuarem, com sombras, em seu coração, terão, oportunidade, de se desenvolverem, na luz, em planetas, com escolas, para crianças, com a própria, escola, terra, mas nós, os últimos, convidados, da parábola, do festim, de núpcias, estamos aptos, a nos prepararmos, por essa, terra melhor, por esta, terra maravilhosa, que estamos criando, que nos aguarda, e será um mundo, de regeneração, paz, e amor, obrigada. Senhor Jesus, mais uma vez, te pedimos, em coração, ser conosco, Mestre, principalmente, com os religiosos, para que o uso, da palavra, possa dar, sempre, a esperança, a tranquilidade, a calma, e acima de tudo, Senhor, esta ligação, afetiva, com o alto, e a ligação, também, com os companheiros, encarnados, que a nossa palavra, Senhor, nunca seja, a indústria, da fé, mas sim, a fé, raciocinada, aquela, que nos traz, acima de tudo, a tranquilidade, do dever, cumprido, Senhor Jesus, sejam os religiosos, de todo o universo, sejam eles, quais for, para que a nossa fé, e a nossa palavra, os nossos atos, não sejam, de fanatismo, mas sim, na certeza, de o que melhor, que nós queremos, deve ser, para o nosso próximo, e para nós mesmos, sejam todos, Mestre, sejam conosco, hoje, agora e sempre.